Fala, meu amigo, minha amiga, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Moacir Pereira aqui. Este é o canal Aposentado de Fato e, mais uma vez, trazendo para você aqui conteúdo informativo para você buscar a sua melhor e tão sonhada aposentadoria. No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre o INSS. Você paga o INSS a vida toda, quase mais a metade da sua vida, para conseguir se aposentar, não é verdade? Será que depois de aposentado você deve continuar pagando o INSS? Eu sei que tem muita gente que sabe disso, mas sei também que a grande maioria não sabe disso. E hoje eu quero conversar com você sobre essa informação, trazer essa informação, tirar essa dúvida, porque eu sei que a grande maioria que me acompanha aqui ainda não se aposentou. Então, tem muita coisa, como você ainda não se aposentou, você não sabe como é que funciona. Então, por isso que a gente traz essas informações para deixar você por dentro de tudo, para quando você for planejar a sua aposentadoria, você já saiba o que tem que pagar, o que não tem que pagar. Bom, devo ou não pagar? Depende. E eu vou explicar para você nesse vídeo. Antes disso, eu quero pedir para você, meu amigo e minha amiga, que está chegando por aqui pela primeira vez nesse vídeo, que é o de paraquedas aqui, que não me conhece ainda, ou mesmo que já me acompanha e que ainda não é inscrito nesse canal, quero pedir para você, por gentileza, se inscreva aqui, aqui do lado tem um botão, assine o canal, você clica nesse botão, aí você é inscrito, você ativa os sininhos das notificações ali para sempre ser avisado quando eu publicar conteúdo novo por aqui. Então, a gente está sempre trazendo informação, a partir do ano que vem teremos grandes novidades aí para a aposentadoria, para os trabalhadores, e eu estou sempre pesquisando, produzindo e publicando conteúdo para te ajudar. Então, me ajude a ajudar você. Esteja inscrito, esteja ali com o sininho das notificações ativado, que quando eu contar uma novidade aqui para você, o YouTube vai te avisar e você vai ficar bem informado. Beleza? Bom, como eu disse, você começa a trabalhar, já começa a contribuir para o INSS, seja como empregado, que aí é retido direto na tua folha de pagamento, é descontado e já é repassado para o INSS, se bem que algumas empresas às vezes não repassam direito, também esse é um detalhe, mas esse é assunto para outra conversa. Então, você começa a trabalhar, começa a pagar, e aquele que é autônomo também começa a contribuir, aquele que não trabalha, não, eu vou contribuir para eu me aposentar. E a tua contribuição é para você ter os benefícios do INSS, seja de aposentadoria, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-natalidade e outros auxílios que tem do INSS. Então, é um seguro que você está pagando para quando você precisar, você ter aquele benefício de volta. E você luta a vida inteira, quando chega na hora de aposentar, ainda você tem que correr atrás de um mote de prova, de provar que você pagou, de provar que você tem direito à sua aposentadoria. É um dilema, é uma dificuldade muito grande, não é verdade? E além do INSS, você paga também imposto de renda, retido ali na sua folha de pagamento, dependendo do valor do benefício, dependendo do valor do salário que você ganha, além do INSS, você paga imposto de renda, você paga também outros impostos para o governo. é descontado do seu pagamento, é diminuído do seu pagamento aí, durante muitos anos da sua vida. Vamos também falar sobre imposto de renda num outro vídeo, que já vai iniciar o ano de 2024, e com certeza, muitos de vocês que me acompanham aqui pagam o imposto de renda. Há algumas mudanças aí, que a gente precisa explicar também em relação ao imposto de renda. Pô, mas aí você, que está planejando a aposentadoria, que está aí prestes a se aposentar, se aposenta, você deve continuar pagando INSS? Bom, depende, como eu disse no início do vídeo, existem duas situações aí. Primeiro, você vai continuar trabalhando, ou você vai ser um aposentado que vai parar de trabalhar. Se você continuar trabalhando, você deve sim continuar pagando INSS, principalmente se você for empregado. Se você não for empregado, se você não for CLT, daí não. mas se você é empregado, automaticamente o INSS, automaticamente vai reter o seu pagamento, a sua contribuição para o INSS. Tá, mas aí você me pergunta, pô, Mocir, mas eu já me aposentei. Pra quem que eu vou pagar? Não preciso mais contribuir pra aposentadoria. Pois é. Mas o INSS continua mordendo de você, e você vai continuar contribuindo com o sistema para reforçar o caixa do INSS e ajudar a pagar as outras aposentadorias de quem ainda não se aposentou. E ajudar a pagar os benefícios daqueles que vão precisar depois. Porque também existe um detalhe que às vezes o pessoal tem dúvida, né? Eu tô aposentado. Aí eu tô fazendo uma outra atividade. Aí eu fico doente. Aí eu não consigo fazer a minha atividade. O INSS vai me pagar pra eu ficar em casa parado? Mais um? Não. Só vai pagar a sua aposentadoria. Porque você é aposentado. Você não vai receber um benefício do INSS porque você ficou doente depois de aposentado. Não. Você não recebe dois benefícios. Ah, não. mas mesmo que esteja contribuindo mesmo que você esteja contribuindo você não vai receber outro benefício. Por exemplo, você se aposentou saiu do teu emprego e montou um negocinho ali pra você. E tá trabalhando ali pra complementar a tua renda. Como eu faço aqui, por exemplo. Eu tô trabalhando aqui. Eu trabalho no YouTube. Eu tenho esse canal levando informação pra você. promovo alguns produtos que eu vendo aí pra complementar a minha renda. Aí eu não consigo trabalhar. Aliás, eu tô com um probleminha de saúde mas mesmo assim, graças a Deus eu tô trazendo conteúdo pra você. Tô conseguindo. Mas digamos que eu não conseguisse trabalhar. Ah, não. Agora eu não consigo complementar a minha renda. Então, eu vou ficar afastado. Eu vou lá no INSS. O INSS vai pagar pra mim. Vou pegar um atestado médio. Vou fazer uma perícia. O INSS vai pagar mais um tanto porque eu tô encostado. Não. Isso não acontece. Mesmo que você esteja contribuindo. Eu tô dando um exemplo que eu parei de trabalhar. Mas mesmo que você esteja trabalhando, digamos que eu estivesse trabalhando na empresa e fazendo meu trabalho aqui nas horas vagas. Mesmo assim, você não tem direito de receber um segundo benefício. você só vai receber a sua aposentadoria porque você já é aposentado. Mas você tem que pagar. Você não vai receber, mas você tem que pagar. Entendeu? Você nunca mais vai receber, mas você tem que pagar. É cruel, né? Mas é verdade. Agora, quando que você não paga INSS? Se você parar de trabalhar. Saiu, se aposentou, saiu do emprego, na folha de pagamento do INSS, não se recolhe INSS. Você não precisa contribuir. Então, saiu do emprego, não paga mais INSS. Continua empregado, aposentado, continua pagando o INSS. O que que você, o que que o INSS desconta só na folha do INSS? Imposto de Renda. Pois é. Você pagou o Imposto de Renda muitos a vida inteira e no INSS você tem que pagar o Imposto de Renda. Existe um limite aí, né? Para quem ganha acima de R$2.600,00 agora em 2023, R$2.600 e pouquinho. Agora em 2024 deve mudar, vou estar produzindo um novo conteúdo falando sobre isso. Mas, você tem que continuar pagando Imposto de Renda, tem mais essa ainda. Se você continuar empregado, Imposto de Renda e INSS lá na tua folha de pagamento da empresa e na folha de pagamento do INSS Imposto de Renda de novo. Você tem que pagar Imposto de Renda do teu salário de empregado se você continuar trabalhando e pagar Imposto de Renda do teu salário de benefício do INSS. Então, Imposto de Renda você continua pagando estando empregado ou não estando empregado e você vai pagar Imposto de Renda. Se tiver empregado você vai pagar duas vezes lá na folha da empresa e na folha de benefício. Se você não tiver empregado você vai pagar só na folha de benefício mas aí continuar pagando. Então, na folha de pagamento do benefício do INSS se você ganhar um limite acima de R$2.600 e 2024 vai mudar você deve continuar pagando o Imposto de Renda. Você deve também pagar se você fizer empréstimo consignado também é permitido descontar na folha de pagamento do INSS. E alguma dívida caso alguém tenha alguma dívida com o INSS também se desconta até o limite de 30%, 30%, 35% do valor do seu benefício. Então, isso sim é permitido descontar na folha do INSS. Agora, contribuição para o INSS você só vai pagar na folha lá do emprego se você continuar empregado. Ok, meu amigo? Mais uma informação aqui do canal Aposentado de Fato. Espero que você tenha gostado que eu tenha te ajudado com mais essa informação. quero pedir para você que compartilhe esse conteúdo com mais pessoas que precisam dessa informação e continuamos por aqui levando informação de igualdade para você. Deixe aqui abaixo o seu comentário o que você achou desse conteúdo. Eu quero já aproveitar nesses últimos vídeos finais agradecer a você meu amigo minha amiga que esteve comigo durante esse ano de 2023 que se inscreveu no canal que está nos apoiando que está continuando conosco. Meu muito obrigado gratidão mesmo de coração para você e quero também te desejar um feliz ano novo um próspero ano novo um ano novo cheio de realizações para você principalmente que saia a sua aposentadoria em 2024 que aconteça o que nós desejamos vamos continuar na luta mas é o meu desejo que seja aprovado o PLP 42 como está que seja julgado a inconstitucionalidade da NIME 309 na aposentadoria especial que se mude alguma coisa que se seja feito alguma coisa para melhorar a questão da pensão por morte que foi sacrificadíssima e com a reforma da previdência então temos novidades em 2024 e as esperanças serão renovadas feliz ano novo forte abraço Deus abençoe a você e a sua família fiquem com Deus até o próximo vídeo tchau tchau